Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e o hidrogênio líquido voltou a acontecer. A temperatura aqui baixou, aí voltou a ficar líquido aqui, já está enchendo de novo aqui para a gente. O hidrogênio está na temperatura limite, menos 253.8. Já está cheio esse reservatório aqui e pelo visto com o tempo vai ficar ok. Será que seria interessante eu inverter esse sinal para as células pararem enquanto a porta... Qual o sinal que eu poderia dar aqui? Eu poderia dar um sinal tipo aqui, um sinal igual eu fiz aqui, sensor hídrico. Na verdade aqui eu acho que é o suficiente, porque se for aqui o hidrogênio é uma tonelada cada bloco, então aqui seria dois, quatro, seis, oito, nove... Seria nove toneladas de hidrogênio líquido aqui embaixo, aqui é muita coisa, é muita coisa. Vou pôr aqui então, vou pôr um sensor hídrico aqui e vamos conectar em todas as células. Assim. Né? Para essas células pararem de funcionar quando... O oxigênio sempre vai ter, tá? O oxigênio sempre vai ter, inclusive a quantidade de oxigênio que eu tenho aqui já. Eu tenho cinco toneladas de oxigênio por bloco aqui. Vou fazer isso aqui para não ficar produzindo à toa, porque já tem bastante hidrogênio produzido aqui. Aí aqui eu coloco que, para ficar verde, quando tiver abaixo de... 100 vai dar 900... 200... 200 vai, 200 quilos. Quando tiver abaixo de 200 quilos aqui de hidrogênio, isso porque eu já vou ter cinco toneladas armazenadas aqui dentro, né? Acho que tá bom. E aí quando atingir isso aqui, as células desligam aqui para não ficar para sempre produzindo isso aí. Agora vamos lá. Deixa eu só lembrar de uma coisa aqui. É... Quanto? 35 blocos, tá? Vamos ver como é que tá lá. Ah, chegaram. Bom, vamos ver agora. Eu posso ver o planetóide. Vamos observar aqui. Ok. Onde eu desceria? A árvore provavelmente tá aqui, né? Já dá para ver aqui o bioma dela aqui, ó. É... Acho que o ideal seria eu descer do lado esquerdo. Se eu fizer a plataforma aqui, a plataforma vai ter dois de altura e até aqui dá 31. Já não dá, ó. Tá vendo? Já deu ruim. É... Se eu colocar o foguete, eu teria que descer. Talvez eu coloque o foguete em cima do experimento, né? Não é uma boa ideia. Se eu fizer a plataforma aqui, até aqui, até aqui, tem 35 exatamente, ó. Se eu fizer a plataforma aqui. Então eu faria a plataforma 1 para baixo aqui, ó. Eles teriam que descer e escavar. Eu desceria aqui e eu escavaria por essa parte aqui de dentro aqui, ó. É, acho que é isso. Ok. Vamos lá. Começar as descidas aqui. Diminuir a velocidade. Vamos lá. É... Joey, Gabriel... Eu... E o... Quem? O Diogo, né? O Diogo, né? Diogo. Dá até para descer mais um. E o Diego? Diogo, Diego. Dupla dinâmica. Vamos lá, Joey. Você é o primeiro. Desceu. Pausa. Gabriel Barardinho. Desceu. Pausa. Eu. Solta a pausa. Senão ele desce sem traje, né? Você... Ó, tem gente que já não desceu, ó. Já zicou. Aqui, ó. Tentar enviar a galera aqui bem na manha. Porque quando pausa o jogo parece que dá uma bugada. Espero que ninguém desça sem... Ah, já desceu sem traje, ó. Já deu ruim. Vocês viram, né? Ainda bem que aqui tem oxigênio poluído. Desceu todo mundo? Porra, que sacanagem, né? Olha lá. Desceram tudo sem... Ah, esse jogo não tem jeito, não, mano. Eu não tenho jeito, não. Eu desisto. Eu desisto. Não dá, mano. Ai. Vamos lá. Desconstrói aí. Desconstrói, desconstrói. Abre aqui para você respirar, seus zés. Ainda bem que vai ter oxigênio poluído aqui, mas eles vão pegar pulmão de limo, né? Só para encher meu saco. Desconstrói tudo. Coloca aqui uma plataforminha de foguete. Ainda não tem material. Pera aí que eles estão... Só o Joey desceu de traje. Desconstrói aqui, mano. Faltou ninguém, não? O Diego não desceu. Desceu agora? Bom, beleza. Aqui é mais tranquilo, né? Aqui é mais relaxado. Se acontece isso num... Num asteroide mais perigoso... Dá até para colocar... É, se eu colocar aqui, eu escavo quatro para cima. Tem que pôr aqui, ó. Tem que pôr aqui. Não tenho certeza, mas eu acho que eles não conseguem subir ali. Então, escava aqui, ó. Nessa rocha aqui. Só o Joey desceu. E não desceu de novo, ó. Ah, dessa vez desceu sim. Ah, tá. Tá descendo. É muita sacanagem. Eles não alcançam lá o cantinho, ó. Por isso que eu quebrei essa rocha sedimentar aqui. E aí eu consigo colocar uma aqui. E uma... E duas aqui, para eles alcançarem aquele cantinho ali. O Diego, onde ele arrumou esse traje? Alguém pode me explicar? Ai, meu Deus do céu. Escava tudo aqui. Muito bom, né? É muito bom. Esse aqui é o vulgão de tungstênio? Não, foi uma arola de hidrogênio. Ok. Aceito uma fumarola de hidrogênio. Abre aqui. Então, eu tenho que dar um serviço para eles do lado de cá. Para o foguete descer. Dar um serviço para eles aqui, ó. Pode descer, foguetinho. Aterrissar. Vai matar essa bolha, hein? Cadê o foguete, pô? Ó, um espaço sobrou. Tem uma máquina inútil nesse aqui. Nesse aqui tem um tijolo estranho. Chegou o foguetão. Pera aí, gente. Volta para cá. Escava mais um pouco aqui, ó. Não é para vocês irem para lá. É que eles estavam vindo respirar. Beleza? Deixa esse dióxido de carbono extremamente quente dispersar. Eu já vou fazer um descidão aqui de escada. De plástico, no caso, né? Aqui é assim, ó. Ó, já passa. Aqui é o vulcão de tungstênio? Não, o vulcão de tungstênio fica lá embaixo. Nem adianta. Ó, outra fumarola de hidrogênio. A galera tudo querendo respirar. Vamos, gente. Vamos trabalhar um pouco. Tira essa área aqui. Acho que já posso acelerar o jogo de novo. Acho que aqui ele já não tem mais problema, não. Vou escaldando, ó. Só porque eu falei. Isso, vai para dentro. Vai para dentro. Pronto. Já está todo mundo safe agora. 100%. Eu já vou chegar derrubando um asteroide, né? Subir essa escada até lá em cima. Não precisa subir muito, não. Eu só vou fazer aqui os painéis solares. Acho que essa altura aqui é o suficiente. Depois, se precisar, eu tiro algum. Que veio a mais. Eu nem vi quantos looks tem aqui, se vale a pena, né? Quantos looks tem aqui? 50 mil. Tá bom. Primeiro asteroide tem 40 mil. Acho que dá para fazer alguma coisa com isso aí. Eu trouxe o material, né? Ah, trouxe. Ainda bem. Pensei que eu tinha deixado o nióbio lá, mano. E aí eu ia ficar bravo. E assim, tá? Eu trabalho no nióbio. Liga aqui na bateria. E esse cabo aqui a gente já desce para cá. Porque eu vou precisar de energia lá embaixo. Então já... Já desce junto já. Já chega dominando, hein? Caramba. Marcelão não brinca em serviço. Tira aqui, tira aqui. Essa área aqui eu posso chegar lá já já. Acho que talvez eu já tenha material já para fazer umas escadinhas normal. É, não muito. Porque aí eu subiria aqui. E aqui eu consigo subir e escavar tudo praticamente. Só eu cancelar isso aqui e isso aqui. Aqui eles não alcançam, né? Ou seja, eles não vão alcançar o outro lado. Vou ter que subir uma escada aqui. A galera é trabalhadora, pô. O vulcão de tungstênio sempre fica dentro do magma, tá? Nesse bioma aqui. Vou descer até aqui logo. E até aqui. Fumarola de hidrogênio. Fumarola de hidrogênio. E a gente vai transformar todo isso aqui, que é isso aqui. Ó o vulcão de tungstênio. Só porque eu falei ele veio fora do magma. Maldito. Mano, com duas fumarolas de hidrogênio? Acho que a gente consegue fazer alguma coisa por aqui, viu? Talvez eu consiga criar aqui um sistema 100% automático de alimentação dessa árvore. Com... Deixa eu pensar. Com omelete? Omelete é qualidade... Quanto que é a qualidade do omelete? Deixa eu abrir aqui o painel, que eu não lembro. É 2 ou é 3 a qualidade do omelete? Qualidade 2. 2 não é ruim, tá? Só pra deixar claro aí, 2 não é ruim. Levando em consideração que a melhor comida é 5. É 5 ou é 6 o... O hambúrguer congelante? É porque fruto recheado, enrolado de cogumelo, chapa mista... Chapa mista não dá pra fazer aqui, a não ser que eu traga pra cá uma criação. E aí eu precisaria ficar escovando e pra fazer 100% automático não pode ter escovação. Os pacus conseguem ser 100% automáticos por causa da semente do lírio. Tá. Quem tá morrendo de fome? Tá não, Diogo. Vai comer, pô. Pega aí o rango. Aí, garoto. Porra. O cara tá comendo do bom e do melhor, mano. Tem que... Tem que respeitar esse cidadão aqui, com esse traje aqui dentro. É brincadeira, né? E pior que é bugado mesmo, tá? Ele não tá de traje, ó. Não tá de traje. E aí quando ele sai, ele veste o traje e não veste o traje ao mesmo tempo. É o traje de Schrodinger. Voltei pro lugar errado. É aqui em Caatingu. Esse episódio é aqui em Caatingu. Já vamos abrir aqui. Liberar o experimento. Abre aqui. Joga isso aqui pro chão. Joga isso aqui pro chão. Nada a vez conseguir remover o negócio sem chegar perto, né? Tem tantas coisas no jogo que o jogo não te deixa fazer. Porque você não tá lá. E aí você consegue simplesmente remover um negócio de um pedestal pelo Wi-Fi, né? A bomba de nióbio, tá? Ela aguenta a temperatura da... Da fumarola, tá? A fumarola, ela vai expelir esse hidrogênio aí a 500 graus. A bomba de nióbio, ela já aguenta isso aí. Ela aguenta até 575. A bomba de nióbio. Porque o nióbio é mais 500 graus. Então é 500 mais 75. Então você pode aplicar a bomba de nióbio diretamente dentro da fumarola de hidrogênio. Que você não precisa resfriar ele. Aí você se preocupa só em resfriar, por exemplo, o gerador. Porque o hidrogênio vai chegar lá quente. Mas aí você resfria o gerador de energia. Como é que tá a radiação aqui? Ok. Acho que eles não vão ter problema de radiação. Porque eu tenho... Carvão aqui, né? Então eu tô produzindo minhas próprias pastilhas aqui. Vou derrubar esse asteroide inteiro. Realizar o bioscaneamento aqui. E descer escavando aqui. Que eu quero visualizar o restante do asteroide. Dois de altura aqui. Desce aqui. Peraí, não desce aqui não. Faz em linha reta. Aí eu consigo enxergar tudo aqui, ó. Passa aqui. E vai passando aqui. Pra gente ter visualização completa. Trago todos esses pacus pra um lugar só. A árvore já soltou resina aqui, ó. Aqui eles não conseguem passar os duplicantes, né? Vamos abrir aqui logo. E desmontar aqui. Certo? E desmontar essa escada aqui também. Demolir essa escada pro duplicante não passar aqui. 52 kg de resina. Acho que isso já vem agora no bioma, tá? É que antes não vinha. Isso aqui era um saco também, né? Pra eu conseguir abrir essa outra porta aqui. Eu vou ter que dar a volta aqui por trás. E eu não posso tirar esse bloco daqui. Então pra eu chegar nessa porta eu tenho que quebrar aqui. Pro duplicante subir aqui e realizar o bioscaneamento. Só depois de realizar esse bioscaneamento que eu consigo desmontar essa porta, por exemplo. Eu não posso desmontar ela. Até mesmo porque ela não tem automação. Pra quem não sabe como funciona, tá o experimento 52B. Eu tenho um vídeo específico que fala sobre ele. Na época que foi lançado não mudou muita coisa de lá pra cá. Mas basicamente ele come toda a comida que você joga aqui no pé dele. E transforma em resina. Quanto melhor a quantidade da comida, mais rápido é essa conversão. Mais rápido é essa conversão da resina. Então comidas de qualidade muito duvidosa é muito demorado a conversão. E aí pode ser que não gere a quantidade de resina necessária que você quer. Dá pra abrir pelo chão aqui sim. Dá pra ir por aqui. Deixa eu só ver aqui como é que tá o calor aqui. Tá, dá pra passar por aqui. Aqui eu tenho que passar com um de distância. Então é aqui. Até aqui. Chegando aqui eles descem. Pode escavar tudo isso aqui. Aqui. Olha o tanto de pacu, o tanto de ovo. Quebrado. Aqui, aqui. Aqui. E aqui. Me limpando já esse cantinho. Até aqui eles conseguem ir. Deixa eu tirar uma foto lá do que eu fiz em queimagem. Bom, aqui tá tudo funcionando ainda, tá? Pra quem tinha dúvidas, tá tudo ok aqui ainda. Eu fiz esse sistema aqui, ó. Por que que eu tô querendo fazer isso lá? Eu não vou levar nada pra lá. Eu vou receber lá. No caso, seria só o recebedor mesmo de pacote. O abridor de pacote. Eu preciso colocar no pé da árvore alguma coisa aqui. Esse é o problema, né? Do jogo atualmente de conseguir levar a comida. Tem alguém preso lá em Catingudo. E trazer a comida pra cá. De uma forma viável. Eu tenho que trocar o pé desse cara. Ou então eu posso colocar pra comida ser lançada. Ser encaminhada, na verdade, né? A cada... X momentos. Que aí eu não preciso nem... De colocar aqui nada. Por exemplo, uma vez por ciclo. Eu mando uma quantidade de comida. É porque um trilho dos trilhos transportador consegue carregar 20 quilos. E 20 quilos de comida é muita comida. É muita comida. Mas a ideia mesmo é fazer autossustentável nessa base aqui. Você tá preso mesmo, né, mano? Aqui, ó. Quebrou aqui, ó. Tem algum lugar que você consegue sair? Não. Vou dar uma escadinha aqui pra você. Eu sou gente boa. Isso. Pode demolir isso aqui. Basicamente, ó. Um, dois, três vulcões de tungstênio. Eu provavelmente vou endurecer esse magma. Provavelmente não. Eu vou endurecer esse magma. Eu não sei por onde ainda, mas eu vou. Tem o tanto plástico que dá pra rasgar esse planeta de ponta a ponta com escada de plástico. Ui, pegou aqui, ó. Não era pra ter pego aqui. Ah, cacetada. Põe o bloquinho aqui, Marcelo. Não era pra ter acontecido nem isso. Certo? Aqui, basicamente, é demolir o planeta. E aí, quando ele estiver lisinho, começar a brincadeira. Vou puxar uma escada aqui. Uma escada aqui. Outra escada aqui. E aí, depois, eu só vou destrinchando, né? Essa aqui vem pra cá. Essa vai passar aqui embaixo. Aqui é tudo nosso. Três. Sete. Até aqui. Essa aqui eu vou ter que passar nessa altura aqui, na verdade. Aqui tem o vulcão. Por enquanto... Por enquanto, é isso. Como é que ficou a temperatura aqui? Ok. Deu uma esquentada aqui, né? Porque eu vacilei e acabei abrindo aqui sem querer. Aí, aqui, agora é só escavar tudo. Menos, por enquanto, a fumarola. Espera aí. Escava aqui, ó. Espero que eles não se prendam. Eles provavelmente vão se prender, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Pode escavar tudo. Menos... Calma. Menos isso. Menos isso. Menos isso. E menos isso, certo? Por enquanto, acho que é só. Tá? Enquanto eles vão derrubando aqui. Vamos voltar lá e ver aquele vulcão. Como é que tá a situação dele. Deu bom aqui? Bom, já encheu. Já estamos falando aqui de 5 toneladas de hidrogênio líquido já armazenado. Aqui já tem hidrogênio líquido aqui que tá... Não sei porque tá mudando a quantidade. Parece que ele tá evaporando de novo. Já tá 260 graus. O problema é de menos 260. Deixa eu mudar isso aqui pra menos 259. O problema é de menos 260 aqui. É que ele pode congelar. E eu não quero que isso aconteça. Porque se congelar vai me dar problema depois. Cadê o vulcão? Eita! Ficou no vácuo? Ficou no vácuo. Então, esse bloco aqui agora é aço. Pode fechar aqui. Aqui já tá tudo certo. Aqui tá certo. Tira essa bomba. Aqui em cima eu preciso de uma návica também. Traz pra cá. Essa turbina querendo ligar é... Vou falar pra vocês, viu? Não é fácil não. Vou passar o caneco do Mauro aqui. Tem algum problema aqui. Desliga a turbina, mano! Obrigado. Bloquinho aqui de aço. Já tá no vácuo lá dentro. O que importa. Certo? E aqui dentro aqui agora vai água. Escava aqui. Escava aqui. Tem alguma coisa mais pra escavar? Não. Tem alguma coisa mais pra construir? Tem aqui, ó. Caneco do Mauro aqui. Como é que ficou os trilhos? Parece que tá tudo certo. Passa água aqui perto? Acho que passa. Não passa. Tem água aqui. Mas é que tá parado ali embaixo, né? Tá dormente, eu acho. Volta em 26 ciclos. Fora isso... É, a água mais próxima é muito longe. Então vai ter que ser na base do... Tira essa bomba daqui. Como é que a gente já vai acertar esse troço já? Um esvaziadorzinho de garrafa aqui. Dá pra pôr um aqui também, eu acho, né? E quando ele pingar aqui no chão aqui, já vai... Tá quente pra caramba aqui dentro. Tá 200 graus já. Líquido. Água. 10. Ativar alto engarrafar. Nos dois. Beleza. Gabriel Farias. Conhecido como chumo. Aqui tá tudo certo. Aqui tá tudo certo. Aí o resfriamento disso aqui. De qualquer maneira, eu preciso de um líquido aqui pra resfriar tudo, né? Putz, eu acho que eu vou jogar esse petróleo mesmo, viu? Não é o ideal, mas já tá passando aqui já. Tá fácil. Põe aqui, ó. E já era. Ó o vaporzão já. Tomando o ponto. Perfeito. Agora eu já posso colocar aqui o seguinte, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui pra acertar isso aqui. Aqui dentro, é... Eu posso colocar tudo atualmente pra levar tudo embora daqui. Né? Eu posso pôr tudo aqui. Porque depois o que vai sobrar aqui... Ah, apesar que tem neutrônio aqui dentro, né? Neutrônio não. Neutrônio. Tem absalito. Então deixa por enquanto só o cobre mesmo. Cobre. Aqui. E aqui. Certo? Pra ele começar a girar já esse cobre. Olha lá, ó. Tá pegando o cobre e levando pra lá. É... E aqui cobre também. Não permitir manual. Só que aqui é subir a 4. E passa pra cá. Pra o excedente vir pra cá, né? Quanto tem já aqui dentro de vapor? 9 quilos? 10 quilos? Mais um pouquinho. Deixa... Subir mais um pouquinho essa quantidade. Aí vamos ver o que aconteceu com os trilhos aqui. Parece que zicou os trilhos. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá passando por aqui, por aqui. Quando chega aqui faz uma verificação. Se estiver abaixo de 150, pode mandar embora. Aqui e aqui. Tem automação? Tem automação. As turbinas, eu acho que eu já posso ligar elas. Perfeito. Já tem petróleo. Pode desmontar. Já temos nosso líquido de arrefecimento. As turbinas já estão resfriando. Esvazia essa nafta. E liga as turbinas. Pra elas começarem a girar aqui. E parece que ainda falta um pouquinho aqui. Aqui, 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 aqui. Vou colocar isso aqui logo. Pronto. Era pra ele girar aqui sem parar? Tem alguma coisa errada aqui. É aqui que tá o erro. É alguma coisa aqui errada. Estranho, né? Deixa eu inverter. Só uma vez. Só pra ver o que acontece aqui. Parece que ele não tá puxando pra cá. Será que não tá conectado? Tá conectado, pô. Ah, esse aqui não tá. Ah, tá. Enquanto não tiver pronto o trilho aqui, não vai mesmo, né, Marcelo? Isso aqui não era pra tá acontecendo. Ele tá tentando voltar. Bom, pra isso aqui não acontecer, é só eu pôr uma ponte aqui, né? Mas antes não acontecia isso, não. Só eu pôr uma ponte aqui, ó. E desconectar aqui. Fácil assim. E aqui também. Que aí eu garanto. Por um caminho só. Tá abaixo de 150 graus. Vai embora. As turbinas já estão começando a funcionar. Acho que eu já posso pôr de volta aqui o interrompedor. O interrompedor, né? Já posso parar de jogar água aqui. Já tem 40 quilos por bloco. Dá uma limpada aqui dentro. Coisa demais aqui. Aqui também pode limpar. E aí o cobre já tá ficando ali em cima disponível pra mim. Né? Esse setup aqui vai lá pro vulcão. Então, agora temos um problema, né? Porque filha da mãe colocou dois vulcão de... Vamos voltar lá. Filha da mãe colocou dois vulcão. Parece que eles não fizeram nada aqui. Quase que eu escapei ali onde não devia. É que eles estão priorizando primeiro a construção. Colocou dois vulcões de tungstênio aqui pra mim. E um aqui. Só pra quebrar minhas pernas. Eu posso levar todo esse tungstênio pra um lugar só. Seria o ideal, inclusive. E o que eu faria? Eu bombearia esse tungstênio? Dá pra falar nisso? Como é que tá lá minha parte? Eu esqueci completamente, ó. Aqui, ó. Tem que continuar trazendo pra cá pro meu ralo aqui. É... Tá, tá. Eles chegaram já até aqui. Aqui eu tenho que abrir... Aqui, ó. Abre aqui. Escava aqui. E continua puxando... Essa escada pra cá. Cada vez mais tomando conta da parte inferior. Aqui, inclusive, eu já posso até puxar uma escada também, né? Isso aqui sai tudo. Isso aqui sai tudo. E aqui eu puxo uma escada também. O problema é que eles vão entrar por aqui, né? Eles vão querer andar por aqui. Eles querem andar no magma. Não tem jeito. É uma sanha por se queimar. Escava aqui também. Aqui é neutro, né? Não tem como. E aqui vai escavando tudo também. E aí vai tudo aqui pro ralo. Pode puxar aqui e escavar. Por enquanto, não. Por enquanto, só até aqui. Vamos ver como é que ficou aqui. Se deu tudo certo. Vou fazer uma pequena adaptação aqui. Mas, pelo menos, deu tudo certo, né? O contador aqui tá marcado como zero. Na verdade, aqui é 20, né? Tem coisa a mais aqui, não tem não? Agora tá funcionando perfeito isso aqui, ó. Vocês lembram? Acho que na série passada, que não tava funcionando direito isso aqui? Que ele não tava compactando os pacotes de 20kg e tava deixando passar qualquer coisa? Aí ele não plugou aqui ainda. Aí, agora vai. Pronto, garoto. Ficou um pouquinho de oxigênio poluído aqui dentro. Não sei por quê. Não tava no vácuo? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Gás. É, tem uma... Firulinha aqui de oxigênio poluído que eu não faço ideia de onde veio. É, não é tão pouco, não. É uma quantidade até que razoável. Bom, já limparam tudo aqui. Escaldando, ó lá. Tem gente... Ah, aí. É, um ninja. Sobe daí. Sobe daí. Zé Ruela. Ele fez questão de passar aqui por cima e dar a volta pra vir aqui, ó. Beleza. Agora aqui é só escavar. Ninguém veio aqui, ó. Malditos! Como é que tá lá em Catingudo? Aí, agora sim. Começaram a escavação. Aqui é só debulir tudo, tá? Aqui não tem... Não tem conversa, não. Inclusive, o que tá embaixo da árvore. A galera tá trampando, tá? Tem que respeitar isso aí. Ó, já vai cair, ó. Falei? Olha, tomaram a chapuletada da árvore quando caíram aqui. Ô, que sacanagem. Aqui, aqui. Ó, a pistolinha de demolição é muito da hora, né? Ó, o Gabriel. Ele deve ter tomado a chapuletada da árvore aqui. Deixa eu já volto colocar ele lá pra dentro. É que eu coloquei poucos mods nessa série mesmo, né? Mas eu sempre uso o modzinho pra eles vir pra cama automático quando passa de uma certa quantidade. Senão você tem que botar manual. É um saco. Perfeito. Vamos voltar lá. Dá a última conferida lá no top árvore do como é que ficou lá a parte do vulcão. Ó, abriram aqui. Ih, caramba. Ainda tem que abrir aqui, ó. É, escava aqui. Perder acesso, tá? Vem por aqui. E aqui, escava aqui. Assim. Até aumentar essa prioridade aqui pra já levar todo o magma que tá pra cima, pra baixo, né? Inclusive, eu acho que eu já tinha até começado, né? A escavação. Ah, tem que escavar aqui, ó. E descer, tô descer. Esse material quente. Nem precisa dessa escada aqui. Aqui é só escavação mesmo. Aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Tudo. E aí a gente vai... Intercalando aqui. E aqui. Tem que ser no máximo quatro de altura aqui, né? É que nós não alcançamos a parte de cima ali, ó. E aqui é só escavar. Descendo esse material quente, libera essa área pra mim de volta. Tudo nosso. Inclusive, aqui deu uma encostada boa aqui, né? Mas aqui tá 87 graus só. Beleza? Vamos ver como é que ficou o vulcão. Então, esse vulcão aqui já tá 100%, né? Temperatura das turbinas tá baixando cada vez mais. É só eu isolar elas aqui agora, eu acho. Não preciso mais entrar aqui, ó. O próprio oxigênio que tem lá dentro, poluído, dá conta de resfriar elas só. Trancar elas uma vez. Pronto. Estão hermeticamente isoladas. Perfeito, hein? Até que enfim, né? Aqui também tá automático. Todo o cobre que tinha pra ser retirado daqui já foi retirado. E vazou o vapor aqui, agora que eu vi. Por isso que entrou o oxigênio poluído. A nafta pingolou pro lado aqui. Eu acho que com essa quantidade de vapor que tem aqui dentro dá pra controlar, viu? Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Como eu fiz as coisas aqui dentro de nióbio, dá pra arriscar. Só o resfriador aquático que eu fiz de aço, né? Mas deixa. Vamos ver. Por isso que entrou o oxigênio poluído lá. Vai, Mauro. Fecha aí. Ok. Aqui já era. Agora a nossa pegada vem aqui em catingudo mesmo, né? Tem que deixar ele derrubar tudo isso aqui. Bom, até o próximo episódio eles derrubam tudo. Aqui é só esperar, né? E aí no próximo episódio a gente inicia o projeto aqui. Eu... O que eu posso fazer aqui? Como é que... Aquele negócio, o atomizador, como é que é o nome? É novo. A estrutura nova que faz... Aqui, ó. Funil de barrela. É sal e ouro. O ouro eu consigo produzir aqui. Sal eu consigo produzir aqui também e eu consigo mandar pra cá também. porque aí eu consigo fazer cloro aqui e eu quero fazer uma produção de lírio milagroso pra eu ter semente pros pacus. Fazer um tanque de pacu aqui no canto provavelmente pra não me atrapalhar. E aí o resto do mapa inteiro pode ser plantação de lírio milagroso. Talvez eu suba esses painéis mais um pouco pra eles não me atrapalhar. Temos um plano aí, hein? Temos um projeto traçado aí. Parece que vai ficar legal. E fora isso, levar esse tungsten embora, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.